Revendo umas fotos antigas, com melancolia apertou minha saudade Parece que foi outro dia que eu levava a vida com simplicidade Ouvido colado no rádio, na hora da prova e a sua parada Cabelo do jeito do prédio, a calça de disco, uma boca apertada Não sei se é sinal do ensino chegando A gente se esquece do tempo passando Não sei se é sinal dos anos chegando Mas entre essas fotos eu sinto pra dentro A vida explodindo, o peito apertando Hoje é dia de rock, a rádio Mairinque, TV Continental Ali eu ficava ligado na briga do Chacrinha com o Imperial Jair de Taumaturgo, a TV Rio no fim do posto 6 Queria voltar 20 anos e poder viver tudo isso outra vez Não sei se é sinal dos anos chegando A gente se esquece do tempo passando Não sei se é sinal dos anos chegando Não sei se é sinal dos anos chegando Mas entre essas fotos eu sinto pra dentro A vida explodindo, o peito apertando Hoje é dia de rock, a rádio Mairinque, TV Continental Ali eu ficava ligado na briga do Chacrinha com o Imperial Jair de Taumaturgo, a TV Rio no fim do posto 6 Queria voltar 20 anos e poder viver tudo isso outra vez Jair de Taumaturgo, a TV Rio no fim do posto 6 Jair de Taumaturgo, a TV Rio no fim do posto 6 Do olhar marejado da água Que lavou toda essa solidão Volto agora a rever sem mágoa Os caminhos de uma nova ilusão Fui obrigado a fugir Mesmo sem tempo Podia partir querendo brincar Fui só pensando em voltar Afinal 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 Você me faz tão feliz Muito feliz Perdoando Todo o mal Que eu nem fiz Meu exílio Forçado Eu sentia O meu peito Aclamar Liberdade Minha alma Incansável Pedia Anistia 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 Pra minha saudade Que conquistar Que conquistar Saber que eu Sou bem-vindo Mas continua Jorando Queria ver Você sorrindo Afinal 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 Vamos juntos Recomeçar Recomeçar Não há tempo Num momento Pra esperar Afinal Afinal Vamos juntos Recomeçar Recomeçar Não há tempo Num momento Pra esperar епutando Do 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem mais jeito, tudo está desfeito Não tem solução, deixa o que é meu Leve o que é seu, já pertence a outra o meu coração O meu maior erro foi te conhecer, meu maior castigo foi te querer Por você fiz tudo, terminei sem nada, mas eu sei perder Perdi muito tempo vivendo ao seu lado, já estou cansado de tanto sofrer De ser maltratado por você pisado, não vou mais te ver Não tem mais jeito, tudo está desfeito Não tem solução, deixa o que é meu Leve o que é seu, já pertence a outra o meu coração Não tem mais jeito, tudo está desfeito Não tem solução, deixa o que é meu Leve o que é seu, já pertence a outra o meu coração Leve o que é seu, já pertence a outra o meu coração Leve o que é seu, já pertence a outra o meu coração Leve o que é seu, já pertence a outra o meu coração Vem, amor Vem, amor Vem pra mim Pra que peixinho, meu amor Não vê que eu estou louquinho por você Gatinha, não fique assim tão triste Não veja que enfim existe Amor só por você E Rosita, have a go-show downtown with my mother She needs some tortillas and chili pepper Minha gatinha, eu amo você Minha gatinha, adoro você Minha gatinha, eu amo você Minha gatinha, adoro você Vem, amor Vem, pra mim Vem, amor Vem, pra mim Pra que, vejinho, meu amor Não vê que eu estou Louquinho por você Gatinha, não fique assim tão triste Não veja que enfim existe Amor só por você Minha gatinha, eu amo você Minha gatinha, adoro você Minha gatinha, adoro você Minha gatinha, adoro você Entre as paredes do conjugado As sombras formam o emaranhado Sem ar, sem verde Sem luz do dia No conjugado a noite é constante Sem expectativa Do aparecer Insome Sonho com abismos mágicos Que me acordem do morrer Essas paredes Essas paredes São como grades Iguais a muros Altos demais Quem está dentro Dá gritos e urros Quem está fora Não ouve mais Entre as paredes do conjugado Eu escondo o verbo amado Buscando espaço pro meu corpo Entre as paredes do conjugado Eu tenho pena Eu tenho pena de estar vivo Eu tenho medo de estar morto Eu me confundo entre as paredes Eu me debato Do chão ao teto No emaranhado das minhas redes Sonho tijolo Acordo concreto Essas paredes Essas paredes São como grades Iguais a muros Altos demais Quem está dentro Da gritos E urros Quem está fora Não ouve mais Desculpe Roberto Mas não posso ouvir sua música Me lembro daquela pessoa Que me abandonou Jurando o amor infinito Ao som dessa música Partiu sem qualquer despedida E nunca mais voltou Eu agora estou tão sozinho Tenho que achar o caminho Eu preciso me reencontrar Já sei Como deixar de sofrer Me desculpe amigo Roberto Mas não vou comprar o seu novo LP Desculpe Roberto Mas não posso ouvir sua música Me lembro daquela pessoa Que me abandonou Que me abandonou Que me abandonou Me reencontrar Já sei Já sei Como deixar de sofrer Me desculpe Me desculpe amigo Roberto Mas não vou comprar o seu novo LP Desculpe Roberto Mas não posso ouvir sua música Me lembro daquela pessoa Me lembro daquela pessoa Que me abandonou Jorando o seu novo LP Jorando o amor infinito Ao som dessa música Jorando o amor infinito Partiu sem qualquer despedida E nunca mais voltou Desculpe Roberto Mas não posso ouvir sua música Me lembro daquela pessoa Que me abandonou Brasqueira 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 Vem, 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 vem Tem bola na rede Bolaço do ABC Que hoje está com muita sede Tem, 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 tem Tem bola na rede Bolaço do ABC Que hoje está com muita sede Vamos lá Brasqueira Para o Castelão Vê o ABC Ser campeão Vamos lá Brasqueira Para o Castelão Vê o ABC Vê o ABC Ser o campeão Vem, 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 vem Tem bola na rede Bolaço do ABC Que hoje está com muita sede Vem, 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 vem Vem, 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 tem bola na rede Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para sentir o teu calor, amor, e nunca mais te abandonar. Meu coração é todo teu, meu bem, e só a ti vou entregar. Eu não preciso de ninguém, tendo você pra me amar. Eu juro, juro, nunca mais esquecerei de ti. E tu também, jura, jamais esquecerás de mim. É um juramento de amor. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Obrigado.